Música O maior quilombo urbano da América Latina é também um caldeirão de diversidade, de manifestações culturais de um Brasil afro. Heranças de ancestrais que também viveram na Baixada Maranhense. Influência reconhecida na rotina da liberdade, um dos bairros mais culturais de São Luís. A questão do berço cultural vem disso, dessa essência, das pessoas que aqui residiam, e aqui propiciou essa cultura, principalmente a negritude. Quando tu coloca a religião, o tambor de mina na liberdade é muito predominante. Nós temos vários pais de santos aqui que congregam essa religião, entendeu? E a parte cultural vem daí, nesses ancestrais que deixaram pra gente aqui. A amiguitude todinha deixou essa cultura fervescer aqui dentro do bairro. Tanto que a gente gosta de bloco, a gente gosta de escola de samba, a gente gosta de tambor de crioula, a gente gosta de tribos de índio, a gente vive cultura aqui dentro da liberdade. O Brasa também é presidente do bloco tradicional Reis da Liberdade, um dos campeões do Carnaval Ludovicense. O ativista é testemunha da importância da cultura no bairro da liberdade. O comércio da liberdade é um comércio que foi vencido, justamente através da cultura. A cultura promove as... Quando nós tínhamos o matador aqui, o matador era riquíssimo. O matador trazia pra dentro da liberdade o crescimento do próprio bairro. Tanto que nós hoje estamos no plano do século XXI e o bairro cresceu. O bairro tem uma outra essência hoje. Não é mais aquele bairro de antigamente. Hoje nós temos o quilombo, conseguimos trazer pra cá pra dentro da liberdade o título de patrimônio do quilombo, porque é uma realidade. Essa herança cultural é também de acolhimento. No bairro da Liberdade, as casas de Axé, de culto às entidades das religiões de matrizes africanas, cuidam da comunidade. O Ilhê Axé Obaizô, comandado há mais de 20 anos pelo pai Wender Pinheiro, acolhe cerca de 60 famílias. A importância dos terreiros de matriz africana pra comunidade é na própria questão da organização espiritual, no sentido inserido da África Brasil, onde a gente fala da nossa ancestralidade, e o bairro é um bairro negro, que muitos desses remanescentes são descendentes de escravo, aonde também o próprio terreiro, ele comunga com a questão social, econômica, educacional. Então, o terreiro pra comunidade, ele é como se fosse um apoio, um centro social. Por se tratar de um bairro negro, periférico, o bairro da Liberdade é, por muitas vezes, marginalizado. Mas a Liberdade vai muito além disso. É um bairro alegre, um bairro que preserva as tradições. É um bairro raiz. É o bairro do reggae, do Bumba Meu Boi e da cultura popular. E por falar em Bumba Meu Boi, o bairro é morado há mais de 40 anos do boi da floresta Sotaque de Pindaré. Mestre Apolônio foi o fundador da manifestação folclórica, que também cumpre um importante papel social na liberdade. O mestre morreu em 2015. Dona Nadir, viúva de Apolônio, foi quem herdou a missão de manter vivo, o sonho que se tornou um dos patrimônios culturais e imateriais do mundo. Todas as pessoas, todos os componentes do nosso Bumba Meu Boi, tanto de todas as faixas etárias, tanto as crianças quanto os mais idosos, 90% são do bairro da Liberdade. Foi um meio muito sábio que Apolônio Melônio iniciou esse trabalho. Quando ele pensou em trabalhar culturalmente e socialmente as pessoas do entorno do barracão. Nós temos índias que já estudam inglês, outras espanhol, tem uma estudando libras. Nós possibilitamos para que o brincante do boi, ele não veja o boi somente como um espetáculo, mas como um elemento de transformação. E o reggae? Dá para falar em bairro da Liberdade sem falar de reggae? O ritmo veio da Jamaica e encontrou na Liberdade um reduto perfeito. O bairro traz as cores e o som do reggae. Com certeza é de resposta, está no ar, na Ilha do Amor. O Cidinho, primeiro dono de bar de reggae da capital maranhense, é um apaixonado e conhece muito bem essa história. Na época de clubes, sabe, tinha o Beradão, sabe, tinha o Planeta Terra, que na época chamavam de Pau de Sebo, o Clube do Brasa também, o Clube do Gago, sabe, então tudo isso aí tinha aqui dentro da Liberdade. Existia a especulação daquela marginalidade, o povo vê o reggae dentro da Liberdade como marginal. E graças à insistência, sabe, que depois desses clubes que fecharam todos, veio surgindo os bares de reggae. Inclusive eu sou pioneiro, e comecei lá dentro da Liberdade, próximo da feira, com o MPB Reggae. Aí de lá acabou o MPB Reggae, sabe, aí eu vim pra cá pro Cidinho Bar, onde eu estou hoje. O reggae também é uma paixão na vida do garotinho beleza. Ele aprendeu a dançar o reggae roots quando ainda era criança, influenciado pelo som das radiolas que tocavam na Liberdade. A música se tornou filosofia de vida. Ele fundou o primeiro grupo de dança de reggae da capital e agora ensina o ritmo para crianças que moram na Liberdade. O bairro da Liberdade, a maioria ali era o gueto mesmo, casas cobertas de palha, naquela época era palha mesmo, o pessoal era muito pobre, entendeu? E eu peguei amizade de alguns amigos do bairro da Liberdade, comecei a conhecer a galera das radiolas, os dançarinos. Eu digo, poxa, esses caras dançam muito reggae, eu vou começar a treinar em casa, que eu tenho também isso. É um cara, um cara conhecido no reggae através da minha dança. Quando eu falo isso, até me emociono. Culturalmente empoderado, o bairro da Liberdade resiste. São revoluções diárias de um povo que traz no sangue a força das heranças ancestrais que se revelam na arte e no modo de viver de geração em geração. Legenda por Sônia Ruberti